Bom, seguindo aí a programação do PG Conf Brasil 2018, eu vou falar sobre PG Queryl. Para quem quiser depois pegar esse material, ele está disponível aí no SlideShare. Se vocês quiserem depois acessar o meu SlideShare, a palestra já está lá. Bom, um pouco sobre mim. O Sebastião disse que ia me apresentar, mas eu ia fazer a mão, não precisava. Eu sou o Willer, trabalho com o Postgres há bastante tempo, desenvolvo algumas coisas para o Postgres e sou um dos líderes aqui do Postgres no Brasil, para quem não me conhece. Às vezes, escrevo nas redes sociais, algumas coisas sobre tecnologia, mas principalmente sobre Postgres. Trabalho na Timbira, que é uma empresa que presta serviço em Postgres. Então, a gente trabalha aí com consultoria, desenvolvimento, suporte com o Postgres. Bom, sobre PG Queryl. Qual foi a ideia, então, quando eu pensei em desenvolver esse projeto? O problema que eu sempre tinha em alguns clientes era revatorar esquema. Então, vinham novas versões do sistema, os desenvolvedores vinham com alguns scripts mirabolantes para serem rodados na base de teste ou de homologação para que pudesse funcionar novas funcionalidades no sistema. É claro que isso nem sempre dava muito certo e, quando não dava certo, o rollback às vezes era um pouco traumático. Pensando nisso, então, eu busquei algumas ferramentas e o que eu percebi é que algumas delas não focavam muito no Postgres, eram ferramentas mais genéricas. Então, eu pensei, bom, então vamos fazer essa ferramenta que, basicamente, ela vai fazer o quê? Ela vai trabalhar com refatoração de esquemas para que eu possa também conseguir fazer essa migração o menos traumático possível e para que eu possa ver as mudanças também. Ou seja, o desenvolvedor fez lá na base de teste e eu quero comparar, ver o que ele fez. E, para quem tem curiosidade, o nome de onde eu tirei o Queryl. Queryl é um termo em inglês que significa disputa, desavença, discórdia. Então, é daí que eu tirei esse nome. Bom, aqui, para ficar claro, antes de eu começar a falar, e aí vocês vão me perguntar se eu não falasse, é o que ele não é. Na verdade, o PG Queryl é uma ferramenta para auxiliar na refatoração de esquemas. Ele não é uma ferramenta para gerenciar as mudanças. Então, algumas ferramentas que vocês conhecem, como Flyway, Leakbase, são ferramentas que fazem o gerenciamento de mudanças. Ou seja, ele guarda aquilo que foi feito, fala, isso aqui é para essa release, e esse aqui já é dessa release para essa. O PG Queryl não faz isso. Ele gera o Diff e te entrega. Olha, são essas mudanças que você precisa. Mas daí você vai precisar de um gerenciador de mudanças. Por exemplo, vocês podem querer casar o PG Queryl com o Squit. É um exemplo. Ele não é uma ferramenta que suporta múltiplos bancos. O foco dele é Postgres. Então, a sintaxe dele é toda voltada para o Postgres. E também ele trabalha com esquemas. Até agora eu não falei de dados. Na verdade, o PG Queryl foi concebido para esquemas. Pode ser que futuramente eu foque em dados também. Mas, por enquanto, o foco do PG Queryl é esquema. Ou seja, se eu quiser fazer uma sincronização de dados, ele não vai fazer. Ele trabalha só com esquemas. Bom, então, a motivação. Software genéricos. Eu queria um software que fosse leve e rápido. Suporte a objetos específicos do Postgres. Isso era uma das grandes dores dos clientes. Porque os outros projetos são bem genéricos. Tabela, índice, visão, função. E é isso. Ah, mas eu tenho aqui um text search configurado. Ah, eu tenho uma extensão instalada. Como que eu vou fazer? Aí colocava em produção. Ah, está faltando a extensão. Mas por quê? Porque a ferramenta não informou sobre isso. E também, além dessas opções, tabela, índice, o Postgres tem algumas opções específicas. Por exemplo, ah, eu mudei o fill factor da tabela e ele não pega as ferramentas genéricas. Então, a ideia é que essas opções também do Postgres específicas a ferramenta pudesse fornecer. E um outro problema é com relação aos keywords. Porque não é muito difícil, mas às vezes a gente encontra alguns nomes de tabelas, índices, que são nomes de keywords do Postgres. E é claro que, para ser um keyword, eu tenho que colocar lá esse nome entre aspas. E essas ferramentas genéricas, às vezes, também não identificavam isso. E daí, na hora de rodar o script, dava problema. Aí eu tinha que identificar isso e colocar entre aspas. E algumas ferramentas, também dessas aí, elas trabalham com formato intermediário. Então, algumas delas trabalham com XML ou com IAML, JSON. Porque aí, baseado nesse formato intermediário, elas geram para os diferentes bancos de dados. Então, o foco aqui também não é ter esse formato intermediário. É rodar o PG Queryl e já ter como saída o SQL que eu preciso para colocar na outra base. Bom, sobre o PG Queryl, algumas características. Ele é escrito em C, utiliza a libpq, ele não precisa de nenhum outro software auxiliar do tipo PGDump. Tem algumas tools aí que vocês vão encontrar na internet que fazem GIF de esquema. Que é basicamente um DIF do PGDump. Então, não é esse o caso do PG Queryl. O PG Queryl, ele consulta o catálogo para obter os metadados e montar os SQLs que são necessários para transformar um esquema no outro. Funciona com diferentes versões do Postgres. Funciona a partir da 9.0 para a frente, até a 11.0, se vocês quiserem testar, funciona. Aqui, o foco, como eu disse para vocês, é DDL. Então, ele vai gerar Create, Alter, Drop. Esse é o foco. Funciona nesse... São os três sistemas operacionais que eu testo ele. O Linux, o FreeBSD e o Windows. Aqui, ele suporta quase todos os objetos e opções do Postgres. Não suporta tudo ainda. Acho que não tem nenhum outro projeto que suporte tudo do Postgres. Porque são muitos objetos. Então, a maioria dos objetos ele suporta. Eu vou mostrar aqui à frente. E ele possui um arquivo de configuração, se vocês quiserem. Se não, pode ser tudo via linha de comando também. Aqui, só para vocês terem uma ideia, são os objetos do Postgres e o que é suportado. O que está em amarelo, quer dizer, o suporte é parcial. O que está em verde, o suporte é total. Toda a sintaxe é suportada. No caso da maioria ali, que está em amarelo, esse suporte não é completo, justamente por algo que eu vou falar daqui a pouco. Que é a questão de renomear o objeto, que não é suportado ainda. Então, a maioria desses em amarelo é por conta do Rename. E aqui embaixo eu tenho alguns que ainda não foram feitos suporte para eles. Mas, possivelmente, em breve eu devo fazer suporte. Mas são objetos mais recentes, do tipo Publication, Subscription, da replicação lógica, Access Method. Então, são coisas mais novas. Mas já suporta bastante coisa aí. Bom, a instalação é bem simples. Basta ter um compilador C. Pode ser o GCC e o CLENG, são os dois que eu testo. Vai precisar do CMake para gerar o makefile e compilar. E se você usa Linux, você vai precisar do pacote do Postgres Devil, porque ele usa as libs para poder compilar o PG Queryl e o make. Bom, com relação às opções, aqui eu falei para vocês, as opções do PG Queryl, você pode passar tanto um arquivo de configuração para ele, que as opções já estão todas ali dentro, listadas, é um arquivo do formato INI. Ou, se vocês preferirem, pode passar as opções via linha de comando. Se o caso for um script que vocês querem fazer para fazer um deploy. Aqui, a linha de comando tem precedência sobre o arquivo. Então, se eu especificar uma opção no arquivo e também na linha de comando, a linha de comando é o que vai valer. E todas as opções que existem no arquivo de configuração existem também na linha de comando. Só para vocês terem uma ideia do arquivo de configuração, ele é bem simples, ele tem três seções. Ele tem uma seção geral, ele tem uma seção source e uma seção target. A geral são as opções em geral que vocês vão ter. Por exemplo, eu quero que compare extensões, eu não quero que compare extensões. Eu não quero agora que você compare os índices. Então, é aqui que você vai colocar isso. Se você quiser especificar um arquivo de saída, se você quiser que ele coloque um beginning e um commit para ser uma transação somente, isso pode ser feito. Aqui, eu tenho duas seções também para especificar a string de conexão das duas bases. Então, eu tenho o source, que é de onde vai partir, ou seja, é a base mais nova. No caso aqui, se for, por exemplo, um desenvolvimento, vai ser a base de desenvolvimento, é o source, é de onde vai partir o que você tem como que vai ser o esquema. E o target é o antigo. O target por quê? Porque ele é o alvo, é onde eu vou fazer a modificação. E daí vocês passam as opções, host, db, port, é tudo aqui que vocês vão passar. Eu vou aqui fazer uma pequena demonstração. Aqui vocês têm as opções que estão disponíveis na linha de comando. Então, os objetos aqui, vocês podem escolher os objetos em opções, que é passar a opção booleando o true ou false. Aqui, eu coloquei para ser bem prático, os principais objetos do banco, ele, por default, já compara. E os menos comuns, ele não coloca do tipo, ah, cast não é um objeto muito comum. Então, ele não é habilitado por padrão, mas, por exemplo, domínio, tabela, visão materializada, esquema, tabela, índice, função. Esses objetos são disponíveis por padrão. Aqui, vocês têm a parte de source, as opções de source e do target, que também vocês podem especificar para a string de conexão. Aqui, por exemplo, eu não sei se vai... Aqui, é porque eu já fiz... Deixa eu pegar um outro exemplo aqui. Aqui, que eu já tenho aqui. Por exemplo, não está aqui o arquivo. É porque, é claro, eu rebotei a máquina, né? Deixa eu achar aqui na minha tabela rapidinho aqui. Aqui, um arquivo bem simples de configuração, que, basicamente, eu fiz uma opção para sair com transações. Eu quero incluir extensões, se tiver. E ali, um source e um target. Então, um arquivo bem simples para ele fazer a comparação. Na próxima apresentação, eu vou mostrar um hands-on aqui para vocês com ele funcionando. Só continuando mais algumas opções aqui. Aqui, na linha de comando, quando eu vou passar as opções de conexão, reparem que eu tenho um parâmetro aqui sobre senha, mas eu não tenho um source e password. Eu preferi não colocar para poder não ficar expondo senha em linha de comando. Então, se no caso, tiver senha, ou vocês usam um .pgpass para especificar a senha, ou o pgQuery, por padrão, ele também, se precisar de senha, ele vai mostrar um prompt para vocês. E aí, você pode digitar a senha ali na hora. Caso vocês não queiram que ele mostre esse prompt por conta de script, e aí vocês querem que falhe logo, aí vocês têm essa opção aqui, source no password. Porque ele já falha direto, ele não mostra o prompt. Então, caso vocês utilizem senha, usem o .pgps. Aqui, só explicando algumas opções gerais. o arquivo de configuração, posso passar ele. Esse file é o arquivo de saída, se vocês não colocarem a saída e a saída padrão. Esse ignore version, ele existe porque o pgQuery é compilado para uma versão do Postgres. Só que pode ser que vocês estejam comparando uma versão acima da que foi compilada. Por exemplo, eu compilei o pgQuery com a 9.6, e eu estou querendo comparar uma 10 com a 9.3. Ele vai reclamar, a não ser que você passe essa opção. Porque pode haver algumas keywords que existem no 10 e o 9.6 não conhece. Então, eu coloquei essa opção para avisar o usuário. O summary dá um resumo, assim, olha, alterei tantos objetos, criei tantos objetos. Single transaction, ele coloca um beginning, um commit, no script, para ficar uma transação somente. O temp directory é porque ele cria alguns arquivos temporários, então, às vezes, vocês querem colocar em um diretório diferente do TMP ou C2.temp, enfim. O verbose mostra algumas mensagens ali de saída, o open version. Aqui, os comandos, os que estão em negrito são os que ele coloca como padrão. Então, todas essas opções vocês podem passar na linha de comando. E vamos mostrar aqui funcionando. Você quer me auxiliar, meu? Já juro. Eu agradeço. Não, não estou nervoso. Estou nervoso, é você. Tranquilo. Vamos lá. Então, primeira coisa aqui, eu tenho o meu... Eu vou criar dois clusters aqui, ok? Já tem aqui. Deixa eu apagar eles aqui. Então, eu vou criar um, vou criar o outro. aí eu vou colocar eles em portas diferentes. E daí vou subir os dois clusters. Possivelmente já tem um cluster aqui. Que eu não matei. Então, vamos lá. Estava mostrando... Não faça isso em casa. Não faça isso em casa jamais. Vamos lá. Subiu o um e o dois. Ok. Então, já tem dois clusters. Um na porta 7777 e o outro na 8888. O que eu vou fazer aqui, eu vou criar dois bancos. 7777 vai ser o produção. E... 8888 vai ser o dev. Bom, o que eu vou fazer aqui agora, eu vou criar dois... Com o PGBint mesmo, vou criar dois esquemas. Um, produção. E vou criar um outro. Dev. Só que agora eu vou criar com essa opção foreign keys. Que ele vai colocar, por padrão, o esquema do PGBint não tem chaves estrangeiras. E aqui, eu criei com chaves. Então, eu tenho dois esquemas diferentes aí. Então, deixa eu achar aqui para eu não ficar digitando. Aqui não vai ter, porque o arquivo... Tá, essa seria... seria a saída dele. Porque aqui, como eu não especifiquei nenhum arquivo, ele vai sair na saída padrão. Então, isso aí seria a diferença entre os dois bancos. Então, o que eu posso fazer é... Não recomendo fazer... Não, ele só printou na tela. Não recomendo fazer, a não ser que você esteja seguro e... Ah, isso mesmo. Eu coloco lá... Deixa eu só... Tá ruim para ver aqui. Vamos fazer assim. Vou aplicar direto na produção. Eu vi lá... É aquilo mesmo. Então, eu aplico, comparo de novo. Tá ok. Então, é... Da outra parte, o que eu vou fazer? Eu vou conectar em uma base aqui. Meu tempo tá... Beleza? Vamos lá. Peraí. É... Terminando já, pessoal. Eu vou só mostrar a parte do... Por exemplo, nessa base aqui, deve eu ter uma extensão. E, claro, na produção eu não tenho. Então, se eu comparo, eu não tenho ela ali. Mas eu posso passar a opção, porque a extensão, por padrão, ela não... Não é habilitado. Então, eu posso passar essa opção e aí conseguir também obter isso aí. se eu quiser habilitar tudo true, tem uma opção para botar tudo true ali? Não. Não tem. Você vai ter que escrever de uma... Ou abrir um... Um pull request lá. Bom, só para finalizar aqui, a parte de gestão de mudança, só frisar mais um pouco. O PG Query não faz gestão de mudança, então, vocês precisam de outra ferramenta. O que o pessoal sempre faz é usar com essa ferramenta chamada Squit. Pode ser uma ou outra. Basicamente, ele é um repositório Git e ele tem diretórios deploy e revert. E aí, no PG Query fica fácil, porque o deploy é só fazer ele e depois você inverter o source com o target para pegar o script de rollback. Nem sempre funciona o rollback, em gestão de mudança, mas pode ser feito dessa maneira. falta muita coisa ainda. É um projeto novo e algumas coisas aí que faltam ainda. É um instalador decente, que não tem. É compilar mesmo. Alterar o esquema, renomear o objeto. Isso aí está no roadmap, é uma das prioridades fazer. Isso aí, porque é algo que precisa ser feito para que seja, digamos assim, bastante útil, porque isso é uma operação muito comum, renomear objetos, colunas, tabelas, enfim. Dependências, eu quero mudar o projeto, porque hoje ele tem um sério problema com dependência. Basicamente, hoje eu pego as dependências naturais do Postgres, mas eu preciso também ter uma inteligência por trás para que ele consiga usar as dependências e colocar os comandos na ordem certa, em alguns casos. Suporte a objetos globais, que às vezes é necessário, principalmente quando eu quero migrar de uma base para outra, eu quero levar as roles para o outro lado e aí nem sempre eu consigo. E uma pessoa ou outra já me pediu para implementar a questão da herança, que não foi implementada ainda. Mas o particionamento, por exemplo, já funciona. O projeto está no GitHub, quem quiser, o Gets, convido a abrir um isho ou fazer mesmo um pull request. Perguntas? Perguntas, perguntas, perguntas. Ou conversar comigo ali embaixo, vou estar no hall ali. Você planeja usar a autenticação via SSL? Ainda não, mas é uma boa. Eu não pensei nisso ainda, mas é uma boa. Não está assim nas minhas opções ali, mas seria uma boa implementar isso aí. tem algum cenário que você não recomenda usar isso aí? Tipo, em produção, algum cenário específico? Eu já entendi que rodar ou saída direto não é uma boa ideia, mas tem algum cenário que você não preparou ele para rodar, que talvez não seja uma boa ideia exata? É, ele não suporta várias opções. Então, você querer achar que ele vai funcionar com tudo, às vezes ele não suporta. por exemplo, ontem que eu estava preparando esses testes, eu notei, por exemplo, que ele não dava essa saída aqui das chaves. Ele não tinha, eu tinha esquecido lá, colocado fora do IF. Então, ele não estava pegando a diferença das FKs. Então, eu só mudei lá e tudo. Então, é muito complexo fazer um software desse de IF. Então, tem vários cenários que ele não funciona. tem vários cenários onde você vai ter erro de dependência. Por exemplo, às vezes você precisa, por exemplo, para um AFK, tem um cenário bem fácil de simular aqui com o PGBent, que você precisa criar o índice único primeiro para fazer a AFK. E aí? Na ordem natural, hoje do PG Queryl, ele cria o índice depois. Então, é um dos itens ali colocar essa questão das dependências, para ele poder reorganizar os comandos. Então, é claro, antes de fazer isso aqui, você tem que testar antes de jogar em produção e ver se está tudo funcionando. Eu costumo fazer, se vocês olharem até o teste do PGB Queryl, o que eu faço? Eu rodo o PGB Queryl lá na outra base, por exemplo, homologação, e, além disso, eu gero um PGBump de um lado, PGBump do outro e comparo com o DIF mesmo para saber se está tudo lá. Porque pode ser que, às vezes, ou você esquecer alguma opção daquela ali, ou tem alguma coisa que o PGB Queryl não pegou. Então, eu sempre faço isso aí. É claro que nem sempre vai funcionar direitinho se você está comparando duas versões, comparando a 10 com a 9.3. Aí, o PGBump não é... Pode ser que ele não seja igual, se você estiver usando o PGBump diferente. mais alguém? Mais alguém? Dou-lhe uma, dou-lhe duas? Fechou. Obrigado. 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 Obrigado.